Tira, tira, ela vai virar a bolinha pra cima, aquele negócio certo aqui pra cima. Ai, imagina. Como que eu vou, como que eu vou, deixa ela no chão, deixa ela no chão. Ó, ó, faz pose, Tru, faz pose pro tio, faz pose pro tio. Não, faz o nananina não, faz o nananina não. Faz nananina não, faz. Nananina não, faz. Nananina não, ela quer cola, pegou a volta e cola. Tira de longe, tira de longe. Olha lá, faz assim, ó, ó. Olha lá, putinho, manda beijo. Cadê a gatinha? Cadê a gatinha? Manda beijo, manda beijo. Vai ser, ó, que boneca da gatinha. Faz carinho, faz carinho, faz. Ela quer a gatinha, ó, que coisa mais linda, gostosa, muito. Tira bem linda, pô, bem linda. Faz coelhinho, vou fazer coelhinho assim, ó. Faz coelhinho. Por que que você faz assim? Vai coelhinho, ó, cadê o coelhinho? Olha lá, olha lá. Ela vai abraçar você e ela quer abraçar todo mundo. Olha lá. Cadê o coelhinho? Vai logo, Cê. Ah, já foi. Cadê o coelhinho? Você tá arrumando. Agora você volta pra ela e fica doida. Você tá arrumando? Faz beijinho, faz beijinho. Faz a gatinha do voo. Faz a gatinha do voo. Ela quer ver, pô. Ela tá vendo musquitinha. Olha lá. Olha lá. Abraça, abraça. Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Dá beijinho. Dá beijinho, dá beijinho, dá beijinho. Ela tá vendo? Ah, que lindo. Ela adora ele. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Ah, que lindo. Que lindo, tá? Você tá sentindo? Agora sim, uma com a Amanda. Aqui, uma com a Amanda. Dá um abraço, uma Amanda. Dá um abraço. É um abraço, uma abraço. Olha. Ah, que coisa mais bonita. Dá calor, dá calor. Então vai, é bacana.